O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais Ilustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos Licos, risadas, comidas e seus Youtubers favoritos, todos em um só lugar E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês Galera, e hoje eu resolvi fazer uma loucura Uma coisa diferente, cara E aí o que aconteceu foi o seguinte Eu tava num domingo, uns domingos atrás Agora, de boa aqui em casa E eu comecei a pensar Quais cartas os jogadores de Clash Royale Os Youtubers mais gostam E aí eu resolvi ligar Pra cada um deles e perguntar Qual sua carta favorita? Ligar pro Playhard E aí, qual sua carta favorita? Pro Flex, e aí, qual que você gosta? E aí, o que eu fiz? Eu peguei oito caras, oito Youtubers Que jogam Clash Royale E liguei pra eles e perguntei pra eles Qual carta eles mais curtem E aí o que eu fiz? É, eu montei um deck E vou jogar com um deck Deck dos Youtubers Aqui no Clash Royale Então, é o seguinte A gente vai conhecer agora Quais as cartas os Youtubers de Clash Royale Mais gostam E aí eu vou montar um deck E vamos jogar aqui ao vivo Vai dar merda, mano Vai dar merda Porque imagina a junção de várias cartas malucas Dos Youtubers Aqui no Clash Royale Eu não quero nem ver Então é o seguinte Vamos lá Vamos acompanhar Vamos ver aí o vídeo Lembrando que esse vídeo Foi gravado há duas semanas atrás Então Se liga só, rapaziada Vamos pro vídeo Fala, Brunão Beleza, cara? E aí? Tranquilo? Atrapalhando aí seu domingo? Beleza Cara, eu tô com uma dúvida maluca, cara Eu queria saber, assim Qual que é a carta que você mais gosta? Mais joga? Pra quê? É, eu tô fazendo um vídeo meio maluca E me bateu essa dúvida Qual carta que o Playhard gosta, cara? Ah, mano Hoje em dia eu tô usando muito Bruxa Sombria, velho Bruxa Sombria? É o que eu tô mais usando Isso Ah, boa escolha Boa escolha E eu curto também pra caramba Não, é só essa dúvida mesmo, Playhard Só isso, pô? Mas pra quê? Depois você me fala o que tá rolando aí Não, é surpresa Depois você vai ver Então, beleza Beleza, mano? Valeu, cara Beleza Obrigado, mano Falou Alô Fala, Aruan Beleza, cara? Tranquilo? Fala, meu Brunão Qual que você é pegado aí? Tranquilo, mano? Ô, eu tô com uma dúvida de domingo Aquela dúvida bem normal que acontece direto Mano, acabei de acordar, mas manda Com a dúvida Eu fiquei pensando Falei, mano O Aruan começou a jogar Já tá mandando bem Qual será a carta que ele mais gosta do Clash Royale, mano? Hoje A carta que eu tô mais gostando E que eu tô achando muito da hora É o Ariete Ah, pô Gostou, né? Gostou, né? É sensacional Cê é louco O negócio é demais, né? Aqueles bárbaros Meu Deus do céu É muito apelão É muito apelão, né? É sensacional Show de bola, mano É só pra saber Matar essa dúvida mesmo Fiquei na dúvida De qual carta o Aruan curtia Tá matado, então? Tá matado, mano Valeu Obrigado, mano Tamo junto, moleque É nóis Falou? Falou Fala, Flix Beleza, cara? Fala Ah, Bruno Beleza, velho Atrapalhei a caminhada matinal de domingo aí, mano? Não Acabei de almoçar, mano Boa Cara, eu fiquei com uma dúvida Eu tava pensando aqui Conversando com o pessoal aqui Falando, meu Qual carta será que o Flix falaria assim Na primeira que vinha na cabeça dele, cara? Tem uma carta aí que você Qualquer carta? Uma carta que você lembra e fala Puta, essa carta Zep Zep? Zep de sacanagem Zep, é Nada mais justo, né? Zep de sacanagem Boa, mano Boa Show de bola Tua cara Não, beleza Era só isso Só essa dúvida Bateu aí no domingo Eu falei, pô Eu preciso ligar pra ele Só isso Tchau, tchau Valeu Alô Fala, Cauê Beleza, cara? Fala, Brunão De boas E você? Tranquilo, cara Tranquilo Pô, eu tava aqui de boa No domingão aqui Tranquilão E aí eu fiquei numa dúvida Eu falei, cara Qual será a carta Que o Cauê me indicaria? Uma carta, cara Que você, não sei Joga ou acha estranha Ou maluca Uma carta doida aí Que você acha Nossa, do nada Do nada Eu só fiquei com essa dúvida Eu pensei Eu tava conversando aqui Com a minha mulher Falei, qual será a carta Que o Cauê joga, né, mano? Qual será a carta Que ele me indica? Tá bom, então Uma carta pra indicar? Uma carta qualquer aí Fiquei na dúvida Ah, vou falar Bruxa Sombria Bruxa Sombria Tem mais alguma? Mais uma? Mago Elétrico Mago Elétrico? Eita Bruxa Sombria e Mago Elétrico Beleza Só as cartas que me perseguem Na realidade Eu gostaria que me perseguissem Mas que tá meio difícil Tá meio embaçado, né Não, beleza Matou a dúvida Só isso Dúvida de domingo Qual carta o Cauê falaria pra mim? Cara, só isso Só isso, mano Só isso Valeu, Cauê Obrigado, Cauê Tamo junto, moleque É nóis Tamo junto Abraçou Valeu Falou E aí, Didi Beleza? Brunão, moleque Tranquilo, cara? Beleza Só bem, Brunão Show de bola, mano Pô, eu tava numa dúvida Aqui no domingo, cara Eu queria saber Qual carta que você gosta de jogar Ou uma carta maluca Que você acha da hora Só uma dúvida de domingo Aquela dúvida bem normal Tá ligado? Dúvida de final de domingo É Cara, eu gosto muito De três mosqueteiras Mas, provavelmente Hoje em dia Eu tenho usado bastante O feitiço de clone, cara Clone? Ah, então eu vou no clone Então Acho que o clone É a carta do Didi Beleza Então, mano É só matar essa dúvida De domingo aí Normal Valeu Obrigado, Didi Tamo junto, moleque É nóis Tamo junto, moleque Um abraço Fala, Brunão Fala, Patife Beleza, cara Tranquilo? Tudo bem, querido Tranquilo, tudo ótimo Ligar aí no domingão Pra atrapalhar um pouquinho Mas, coisa rápida, cara Imagina, cara Será que você assistiu o Faustão? Aí sim Cara, eu fiquei na dúvida Assim, cara Eu falei, pô Qual carta que será Que o Patife gosta Ou ele joga Uma carta que o Patife Pensa, tipo Acha da hora Uma carta que eu acho da hora Ó, a minha carta favorita É o Bebê Dragão Eu achei ele lindo Bebê Dragão? Ó, boa, boa Diferente Da hora, cara Mas de jogar A carta que eu mais gosto É o... O mano que joga O machado que roda O executor O executor Isso mesmo Qual que você prefere? Assim, qual que você acha Mais da hora? Ó, eu sou muito Eu gosto muito do Bebê Dragão Pra jogar eu prefiro o Executor Ah, então eu vou no Bebê Dragão Vou no Bebê Dragão Demorou Bebê Dragão é a mais bonitinha Show Show, show Beleza Não, era só essa dúvida Me bateu essa dúvida Assim, eu fiquei com vontade De te ligar pra te perguntar Não, tudo bem, mano Qualquer dúvida Você pode te ligar Demorou, beleza Valeu, Patife É nóis, irmão Brigadão, mano Valeu Beleza, Peixetro Tranquilo, mano? Beleza, mano E você? Tranquilo, mano Eu tô com uma dúvida Deu uma dúvida em mim Aquela dúvida de domingo Aquela dúvida normal É... Eu fiquei pensando Falei, pô Mas qual que é a carta Que o Peixetro Acha da hora? Tipo, não sei Até agora Qual a carta que você curte Peixetrão? A carta que eu mais gosto É... Mas infelizmente Não dá pra usar muito ela É o Spark O Spark, mano É verdade Você sempre fala dela, né, mano? Eu gosto, tipo Da arte da carta Como ela funciona É da hora É bonita, né? Só que Do jeito que tá hoje O meta Eu sei que não dá pra usar Mas é uma carta Que eu vejo muito potencial Se mudarem alguma coisa É verdade, né? Demorou Demorou, mano Valeu, cara Abraço Abraço Falou Tranquilo, beleza? Beleza, mano Eu tava com uma dúvida aí Eu tava vendo o Faustão Aí eu fiquei na dúvida Pensando Falei, mano Qual será a carta Que o Molizani mais curte Ou mais usa? Não sei Uma carta da hora Que você curte Ou mais usa Mosqueteira Mosqueteira? Ah, é uma carta boa, né? Também, é verdade Não, beleza É mais uma dúvida de domingo Assim, apareceu Aquela dúvida normal, né? Que aparece Por quê? Ah, eu fiquei na dúvida Aí eu falei Qual será a carta Que o Molizani gosta, né, mano? Mas é só isso Só pra saber Essa dúvida mesmo Beleza, mano? Valeu, Moliz Tamo junto, moleque Falou Fechou Até mais Então é isso, rapaziada Vamos agora jogar Com esse deck Maluco, mano Que eu não quero Nem ver Não quero falar nada Como diz meu brother Flex Porque o negócio Tá louco, rapaziada Eles montaram Esse deck aqui, ó Bruxa Sombria Do Playhard Ariat de Batalha Do Aruan Zap do Flakes Mano, do céu Tem ainda o Baby Dragon Do Patife Mano, olha isso daqui, cara Ainda tem ali Também O nosso amigo Clone Do Didi GPX Também tem o Mago Elétrico Mago Elétrico Foi do Cauê Isso Spark do Peixetro E também A Mosqueteira Do Molizani Rapaziada Então vamos lá Preparando Vamos jogar Desafiante 2 Contra o Salvode La Média Royale Mano 4306 Moleque Uma coisa ruim, galera Uma coisa ruim É que Eu tô jogando E já houve o balanceamento Então algumas cartas Como o Bruxa Sombria E o Ariat Que eu já vou perder ali Certeza Vou tentar clonar ali Nossa Não vale a pena Essas duas cartas Já caíram de uso Também O Mago Elétrico Também Nossa, agora eu me ferrei Agora eu me ferrei Aqui, mano Com esse congelamento Já era Essa torre aqui Já foi Olha isso Olha o desespero Olha esse deck Não tem um feitiço Caraca, mano Eu vou tomar Um arregaço Irmão Mas tá valendo Vamos lá, mano Que Jesus Cristo Jesus Cristo Me proteja Vamos lá Vamos colocar aqui Mano, meu do céu Olha, Bruxa Sombria Eu tive até que mudar de lado Vamos lá Tentar ver aqui Se a gente consegue Nossa, mano Vamos tomar dano ali também Ai, caraca Cara, tá impossível Jogar com esse deck Cara, olha isso E tá pesado Além de tudo, né, mano Tá pesado Não tem coletor Meu Deus Eles me ferraram Inconscientemente aí Sem saber Eles me ferraram, mano Agora seria a hora de clonar É Não, não vai adiantar Não vai adiantar Tá Beleza Cara Tô tentando de todas as maneiras Alguma coisa Mas olha agora E agora Como é que eu defendo Mosqueteira Ai, corredor, mano Agora ferrou tudo, mano Agora ferrou tudo Porque ele tem cavaleiro Cavaleiro vindo Mano, me mata fácil Ai, ai, ai Mata, mata, mata Beleza Tá A gente não vai tomar tanto Vai Vai tomar Vai tomar Porque o mago de gelo Tá muito forte, mano Agora, né É uma hora de tentar Conseguir um contra-ataque Vamos ver se a gente consegue Colocar aqui, mano Vou de Baby Dragon, mano Vou de Baby Dragon Não vou nada, mano Não vou nada Tá Vamos tentar montar um combo De Spark, mano Porque é a única chance, mano É a única chance De conseguir alguma coisa Caraca Vamos lá Tem que colocar aqui Ai, ele vai do outro lado Ah, meu Deus do céu Ah, agora ferrou Mago elétrico Ah, agora já era Agora já era Porque ele colocou os servinhos E o meu Baby Dragon Chegou tarde demais, mano Olha isso, cara Eu não tô tendo possibilidade, mano Vamos lá, Ariat Agora é a chance Ai, olha o outro lado Olha o outro lado Me ferrando, mano Pode ser que a gente dê dano Mas olha o outro lado Ai, caraca Segura, segura A bruxa tá muito fraca Nossa, já foi Tá A gente não vai perder a torre ainda Mas não dá, mano Tá 2x0 pros caras A gente tirou só um pouquinho De vida da outra torre Tá impossível Olha o corredor, mano Ah, não Já era Eu ainda fui no multiplayer Pra piorar a situação Olha, congelou Aí já foi pro saco Aí já foi pro saco, irmão A gente vai quase derrubar aquela torre Será que derruba? Nem deu tempo, mano Nem deu tempo Mandar carinha de nervo Mano do céu Caraca, moleque Que desespero, rapaziada Que desespero, mano Mano do céu, cara Não tinha Não tinha como Não tinha como Olha esse deck, rapaziada Muito complicado pra mim Não deu realmente Eu tentei Mas não tinha muito o que fazer não, rapaziada Não tinha Mas é isso daí, rapaziada Eles me ferraram E se você quer ver mais Destes vídeos Dos decks Dos youtubers Pegando a galera De surpresa Deixa aqui Aquele seu like 5 mil likes A gente volta Com mais um vídeo Mano, tem Jelly Tem Caju Tem Memo Play Tem o Iago Mano, tem o Gustavo Tem muita gente O Deco Cara, tem muita gente Então, comenta aqui embaixo Quem você quer No próximo vídeo E já deixa aquele like Pra eu trazer mais um Deck dos youtubers Aqui no canal Bruno Clash Tamo junto, galera É nóis Um abraço Não esquece de se inscrever Fui E hoje Nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me